Hoje a gente vai abrir essa surpresinha Paper Abadour Squish Na versão Bubu Squish, gente Quem não me conhece, meu nome é Elosilveiro Oficial Que é essa surpresinha Essa surpresinha que é bem macio Gente, eu tenho certeza que sai a Pandila, o Frederico Eu tenho certeza que sai a Milly, a Pandila e o Frederico São meus três que são meus favoritos Vamos ver o que tem dentro Vamos ver Olha, gente Sai a Pandila Saiu a Pandila Saiu a Pandila Gente Gente, essa Pandila veio aqui com 2T É super macio, gente É super macio É super macio E olha, aperta e volta normal Ai, eu amei, gente Então, o que a gente tirou? A gente tirou a Pandila, gente Gente, eu quero ver vindo o Frederico, gente Quero vindo o Frederico Aquele meu favorito Aquele meu favorito Olha que coisa linda Eu amei Oi, por favor, a gente É esperta e volta E aí Tá amei